Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre formas geométricas. Qual dessas formas geométricas você já aprenderam? Quem lembra dessa daqui? É o círculo. E essa daqui, quem lembra? O quadrado. Muito bem. Hoje vocês vão aprender essa daqui, que é o triângulo. Olha, se vocês pegarem esse triângulo aqui, junto com este círculo aqui, e mais este círculo aqui... Vou trocar esse triângulo por esse daqui, que é só para vocês visualizarem mais. E colocarem assim, olha, parece o quê? Um sorvete, olha. Um sorvete, não parece um sorvete? Olha, essa forma aqui de triângulo é a forma da casquinha de sorvete, olha. Estão vendo? E essa forma geométrica qual é? Um quadrado. Se vocês juntarem a pontinha do quadrado com a outra pontinha, ela fica um triângulo, que é a forma geométrica que estamos aprendendo hoje. Vou mostrar para vocês algumas formas geométricas que vocês conhecem, que fazem parte da nossa rotina. Aguarda um minutinho. Turma, vamos reconhecer as formas geométricas? Então, está aqui a forma geométrica que estamos trabalhando hoje, o triângulo. E aqui temos outras formas geométricas para formar essa casinha. Ó, triângulo. A casinha tem os quadrados ainda. E aqui fiz esse jardim com florzinhas cheias de círculos nos botões. Ah, e o sol, que também é um círculo nessa figura. Aí, temos aqui, olha. Para ajudar a entender melhor o triângulo, temos aqui. Vamos supor que o papai e a mamãe pediram uma pizza essa semana. Então, vamos imaginar que aqui seja uma pizza. Quando partimos um pedaço da pizza, nos lembra um triângulo, olha. Olha aqui, ó. Ela nos lembra um triângulo. Esse daqui também é um queijinho daqueles que vemos bastante nos desenhos animados, olha. Também nos lembra um triângulo. Aqui tem até um ratinho xerêta no meio. Olha, mas olhando assim, nos lembra um triângulo, olha. Estão vendo? Aí, tem aqui uma outra casinha que eu fiz, com as formas geométricas, dobrando o quadrado, olha. Como eu fiz para vocês, formou um triângulo e fez o telhadinho da nossa casinha. E aqui também temos o nosso sorvete, que é a casquinha dele, olha. Nos lembra um triângulo, ok? Então, agora, que vocês já aprenderam um pouquinho mais, vamos fazer atividade no livro. Vamos fazer atividade agora, que vocês já aprenderam sobre o triângulo? Então, vocês vão pegar o livro na página 101, olha. Consegue visualizar os triângulos neste desenho? Vamos ver o que pede o livro. Destaque, na página 19 do material de apoio, os triângulos. E faço o rabo, o bico e as patas do pintinho. Aqui, olha. Os bicos, as patas e o rabinho. Vocês vão destacar esses triângulos aqui no final do livro, na página 19, olha. Aqui. Vocês vão destacar e colar aqui. Depois, vocês vão pegar o lápis de cor, olha. Que cor é esta? Amarelo. E pintar o pintinho todo. Aqui, a barriguinha dele, a cabeça, com bastante capricho, ok? Depois que vocês fizerem a atividade, vocês vão tirar uma foto e mandar para eu ver lá no Agenda Edu, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.